Fala galera! Beleza? Salve! Vou entrar aqui no Fifire galera porque vou jogar uma partida aqui pra vocês verem Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá galera! Galera, vamos lá! Galera, eu gasto dinheiro com tudo! Dinheiro é o que eu mais gasto! Aí galera! Tem uns negocinhos aqui que eu ganhei ó! Tem isso daqui também! Tem isso daqui ó! Tem minhas roupas aqui ó! Tudo de noob! Mas só tem algumas aqui que eu uso que nem é de noob! Ai! Só gasto diamante com isso galera! Isso aí! Vou mudar de roupa porque essa roupa aqui já tá bem... Muito tempo que eu já tô com ela! Vamos lá galera! Eu chamo alguém pra jogar! Fico só! Ah! Vou mostrar meus personagens também! Eu não gasto diamante com personagens! Só com dinheiro! Galera! Galera, já... Vou botar a roupa do cubo mágico aqui né galera! Os cara tá me chamando aqui no meio da... No meio do vídeo! Galera, vou chamar alguém aqui ranqueado né! Vou chamar esse guia aqui! É! Viu galera! Ele já ganhou! Sorte rogale! Ele ganhou ontem galera! Que isso! Galera! Todo mundo tá ganhando! Não! Essa roupa aqui é muito feia! Meu clara já completei tudo! Mas eu quero ir de moco galera! Eu quero ir de moco cara! Meu negócio é moco! Vou jogar um squad aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ninguém aceita galera! Deve ser porque eu sou platino! Mas eles também são! Vamos lá! Lá 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 lá! Lá lá lá! Lá lá lá! Galera, vamos matar muito aqui! Vamos dar uma matadinha aqui né! É mais matada! Galera! Quando eu estiver no avião eu volto! Aí galera! Voltei! Ó! Só cá em cima! Vê com o meu amigo! Olha galera! Ó! 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 Deixa eu ver se eu ainda sei o bug do capa! Não! Ainda não sei! Não! Ainda não sei! Galera! Faz um tempinho já que eu não jogo fufire! Desde o último vídeo que eu lancei! Eu não jogo fufire mais! Galera! Não se importem com o barulho! Que é a minha família! Ai galera! Coloca esses carinha aqui doidão! Vai lá galera! Vai lá galera! Bora fazer um guiá hein! Marca aí o mapa! Marca aí po! Galera! 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 Marca aí! Pô! Não sabia que você tinha marcado lá! Marca aí! Mas... Quero falar com esses bosta vô! Se os caras não sabem jogar! ficou! Culpando os outros Galera, no último vídeo eu morri rápido Porque Tava com peça Tem gente, tem gente Só capa, galera Só capa Galera, só capa Só capa, só capa Não veio nenhuma R, pessoal Famas já tá, pô Tá braba, Famas Vira térmica e silenciador Tá bom Vira térmica eu não gosto, galera Ah, achei aqui Achei gente, achei gente Pô, vou ter a R, tem a R Poxa, não tem a R Aqui nessa casa, galera Galera, tinha visto um cara Que eu não sei onde o cara se enfiou Quero procurar ele Porque Quero matar, tá ligado? Vamos, vamos 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 lá nos meus amiguinhos Vou ali no forte Vou ali na guarita Galera, eu quero a R Eu quero a R Vou pegar essa balinha aqui de pistola Isso, o kit também A R Kit Melhor ir lá para o Observatório Que lá deve ter um montão de R Se o meu amigo não tinha tudo Mas vocês viram o capa? Que capa lindo Galera, só capa Só capa, galera Olha o capa Eu preciso de AR Só capa, galera Galera, vou até pegar uma XM aqui O silenciador, né? O silenciador O silenciador O silenciador Galera, minha bala acabou Fica de lado de cima, né? Galera, galera Galera, galera É isso aí, galera Deixa um like se vocês gostarem do vídeo E se inscrevam no meu canal Que eu vou fazer Que eu vou estar dando um presente E aí E aí E aí E aí Galera Galera, todo mundo já morreu E aí 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 E aí